Pica-pau Robin Hood Não há mais riso em Nottingham. Pobre, miserável, Nottingham já foi uma grande cidade. Que diferença do castelo de Nottingham? O castelo de Nottingham rico, lindo. Por quê? Porque o desprezível e egoísta Príncipe John está cobrando impostos do povo muito acima de suas posses. Enquanto isso, bem próximo, na floresta de Sherwood. Agora todos peguem seus pães e vamos dançar! Um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões. Vamos lá, vamos dançar a quadrilha. Farem! Até perdi a conta. Farem! Quem está fazendo essa barulheira toda? É o Robin Hood, Sr. Pee. Seus homens contentes... Contentes? Contentes? Qual o motivo de estarem assim? Estou com todo o dinheiro. Como nos livraremos dele? Por que não desafia para um torneio, Sr.? Joia! Hoje, o Príncipe John contra Robin Hood. E apresentamos aqui, nesse canto claro, Robin Hood. E nesse canto escuro, o Príncipe John. Vão contar dez passos, viram e atiram. Um, dois, três, quatro, cinco... A próxima prova será uma peleja. Pronto, Sr. Pronto! Não cumpriu nada. Meu senhor mandou que o desafiasse para uma peleja. Pois, eu aceito! Pronto? Pronto! 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 Nas suas marcas, atenção, já! Agora virou guerra! Pronto! Fábrica de portas da velha mamãe. Vinte e quatro pássaros pretos numa torta. Não gosto de tortas de pássaros pretos. Mais munição! Squire, bom demais! Sim, senhor. Agora uma guerrinha fria. Mundinho gelado. A munição, senhor. Obrigado. Não demais munição! Sim, senhor. Mas aqui só tem dinheiro. Só sobrou isso, senhor. Não interessa. Vá mandando. Mais munição. Manda mais. Vou pegá-lo na corrida. No. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL